Cadillac CT5V Blackwing 2025, é só um 2025 que quando vira janeiro o americano já conta o outro ano, não é coisa americana A gente falou do CT5V Blackwing, eu vou deixar um card aqui em cima à direita Recente até, em dezembro, eu e o Matheus, a gente gravou um NBcast, foi o último que a gente gravou, eu acho Antes da virada, né? E a gente até precisa gravar mais, cara, é tempo Sempre se perguntar, ah, não gravou mais NBcast porque é tempo, sempre tempo, né? Eu ainda tenho um pouco mais flexível O Matheus tá mais complicado de tempo, o Henrique nem se fala Então, se bem que no início do ano também tá bem complicado aqui pra mim Mas eu consigo ainda, tipo, parar um tempo e gravar um vídeo aqui pra vocês, seja num briefing Ou se eu dou um rolê nas lojas no fim de semana, né? Porque um tempo atrás, eu tinha falado do CT4V Blackwing e do CT5V Blackwing Vou deixar outro card aqui Foi quando eu, aleatoriamente, falei, puta, eu nunca falei do novo CTS-V, né? Porque o Cadillac, ele surge, assim, nessa categoria, a versão em CTS, né? A mais extrema, no caso, a CTS-V Que a gente tem no Brasil aqui A primeira geração, eu acho que a gente tem a CT... Eu não sei se tem CTS-V na primeira geração, agora eu não lembro Mas a primeira geração do CTS é o que aparece no filme do Matrix Reloaded lá, né? Em perseguição e tudo mais E eu lembro que na época eu lançou o carro, ficou muito futurista O pessoal gostou e tal Aí a segunda geração tem no Brasil, tanto a versão Coupé quanto a versão Sedan Inclusive eu dirigia a versão Sedan Uma das vezes que eu tava no carro até quebrou o carro É porque o carro era complicado, porque ele tinha um monte de recall Tava até com um halo uma das vezes Acho que... O carro tinha, acho que, sete recalls Era um negócio insano Na época era complicado até fazer esses recalls E já é mais fácil, né? Mas eu lembro que a segunda geração do CTS-V, que era o Extremo Ele ficou conhecido porque Eles eram comparados com a M5 V10 E ele era mais rápido Ele era muito mais barato E muito mais rápido que a M5 V10 Em Nürburgring North Life Isso colocou o nome da Cadillac no mapa E tirou um pouco daquele estereótipo do carro americano Não fazer curva, né? Eu acho que isso ajudou muito Foi o Corvette, né? Uma geração C6 No Top Gear mesmo, né? Fez tempo de V12 Ferrari Assombrou o Lamborghini Tipo, assustou o americano Aquele negócio O americano não sabe fazer carro Que faz curva Putz, isso aí faz pelo menos uns 15 anos Que essa tese caiu Faz tempo já, né? E o CTS-V é um exemplo Eu dirigi o carro muito forte O Supercharger, né? Aí tem a terceira geração Que eu acho que não tem no país Mesmo a CTS normal Aí saiu de linha Falei, puta, eu não acredito Que eles tiraram o CTS-V, né? Carreira animal e tal Até tinha perua, né? Mas não veio pra cá a perua Aí daqui a pouco Criou uma nova categoria Que chama CT-5 Aí tem a CT-5V Eu falei, ah, o CT-5V Deve ser o sucessor do CTS-V Deixa eu ver os dados Falei, pô, mas ele é mais fraco Aí quando lançaram as versões Blackwing Eu falei, ah, essa aqui é a nova CTS-V, né? Então, um sedã de performance Então, não sou junto, né? Até que eu falei Nessa brief que eu falei Do CT-4V e do CT-5V, né? E agora tá fazendo 20 anos Da V-Series Que eles falam, né? Essa categoria de performance E que, segundo a Cadillac É o fim do combustão, né? Até eu falei Vou deixar outro card aqui O fim dos elétricos, né? É, como que era? Vistic, Celestic Cadillac Escalade IQ Aí tem umas outras lá, né? E esse aqui vai ser o último, então A Cadillac já tinha falado Que o CT-5V Blackwing Ele era o último a despedir Aí veio o Face Enquanto tava gravando O NBcast com o Matheus Eu falei, Matheus, ó Tava gravando aqui, cara Coincidentemente, dois dias antes Anunciaram a versão CT-5 Que é um facelift A frente é um pouco diferente E eu falei, Matheus, deve ter Eu até falei lá Pô, deve existir a CT-SV Que aí vai ser a última A última mesmo, né? E sim, então é essa daqui A versão 2025 E essencialmente é o mesmo carro Não muda assim Às vezes atualiza algumas coisas Que eu vou falar aqui Mas o motor é o mesmo, né? O LT4, que é o do Corvette Lá do C7-Z06 É o motor da Cadillac Escalei de V Inclusive tem uma aqui Pelo menos uma aqui no Brasil Que eu configurei Vem até vendida pela Pirovani Eu não vi esse carro Pessoalmente configurei Mas não vi o carro pessoalmente Ah, o Camaro ZL1 também Esse motor do Camaro ZL1 E tá aqui, então Então a V8 6.2 Supercharger 677 cavalos 91 quilos de torque Então lá na frente Ela é redesenhada, né? Um pouquinho diferentes faróis A iluminação vertical ali Exclusive a Cadillac Só que é empilhado, né? Faróis de LED E o padrão Mondrian Que eles chamam Três cores novas Drift Metallic Deep Space Metallic Typhoon Metallic As ponteiras de escape Agora é trapezoidais Quádruplas O brasão da Cadillac Aceso na parte da frente ali Tem um display LED 33 polegadas na diagonal É sensível ao toque também Pacote de carbono Incluindo splitter Gravador de dados de telemetria Porque esses carros Eles falam que você pode usar No track day, tá? Head up display Fornecendo feedback imediato De desempenho Na linha de visão do motorista A ferramenta lap analyzer, né? Ele vai ter todas aquelas funções Que a gente já conhece E alguns montadores A Ferrari, Lamborghini A Porsche fazem isso, né? Então eles fazem uma telemetria De maneira geral, né? Referência de voltas Análise do restreamento De velocidade Até ele grava vídeo, né? Porque tem câmeras Em volta do carro Então você vai conseguir Gerenciar tudo Você vê como que funciona A tua volta E como que você pode melhorar, né? Através disso também Você tem um aplicativo Que gerencia tudo o carro No seu telefone, né? Aí você tem Suspensão magnética, né? O Magnet Ride Ou Magni Ride Que é aquilo que foi Uma tecnologia que veio Um Cadillac CTS Não, Cadillac STS É, que é aquele A viscosidade Aquele líquido Na suspensão Partículas nano, né? Ferrari usa Lamborghini usa Cadillac usa Então vem Aqui sempre a versão Mais moderna, né? Você tem a versão Mais moderna, então Da suspensão magnética Junto com Referência eletrônica Freios Brembo Agora tem um pacote Google, né? Google Assistant Google Maps Google Play São duas opções de câmbio, né? A manual de seis marchas Que é o que faz Esse carro ser mais especial Até se eu fosse trazer Para o Brasil Provavelmente eu traria Manual Aliás, isso aqui É até um apelo Para você que está vendo Se você é importador Se você trazer esse carro As pessoas conhecem, tá? Os entusiastas Esse carro vende Ah, se eu não Estou com ele trazer O manual O que você acha do automático? Porque tem automático de 10, né? Traz o de 10 Não tem problema E eu traria o manual Mas assim, se fosse Vamos lá Se eu pensar para vender Eu acho que o automático É mais fácil vender Mas se pudesse trazer dois Dependendo do radar Aí, né? Se você traz dois Um de cada câmbio Eu traria o manual E o automático, né? Mas era assim Eles falam 3.18 Máxima de 320 km por hora, né? E é o que o pessoal fala Nos reviews assim Mesmo esse que a gente gravou No NBcast Que é o que a M5 Deveria ser, né? Que a M5 mudou um pouco Da proposta do carro, né? Ficar no carro grande O carro de executivo Não que as anteriores Tipo a E39 não seja Mas esse carro Ele acaba sendo Um sucessor muito mais espiritual Para a BMW M5 E39 Do que tipo a M5 atual A M5 atual Tipo, é um carro insano Eu falo que é uma das melhores Ou se não É a melhor M5 de todas Mas mudou um pouco a proposta, sabe? Acabou sendo um carro Muito rápido Executivo Mas não tem aquela pegada De tocada Até tem Porque isso é uma BMW Mas o que rasga De elogios Para esse carro O CT5V Blackwing É impressionante, né? Então eles anunciam O CT5V E o CT5V Blackwing Que é o topo, né? É isso aí, tá bom? Então se você gostou Desse vídeo Deixa o seu gostei Inscreva-se no canal A gente tem alguns lançamentos Vindo aí Lançaram até Z4 Com o campo manual, né? Pegaram o Supra mesmo aí, né? Mas eu vou gravar isso Em um outro vídeo Eu vou comentando aí Um abraço A gente se vê no próximo vídeo Valeu!